Rapaziada, vou mostrar minha confessionária aí, tô ripando, essa aqui é 10 reais, essa aqui é de 50 centavos, ela ali é 15 centavos, tá doida aí, gente, isso aqui é um sonho de costume de qualquer molecate. Caramba, mano, essa velhinha do sonho, mano. Tem esse pessoal ar? É fixo, é fixo. Rapaziada, vou mostrar minha confessionária pra vocês, tô ripando, tô ripando, aí ó, essa aqui é 10 reais, 10 pontos, já tá acabando, essa aí já tá acabando, vem cá que tem mais essa aqui, ó, isso aqui é 50 centavos, 50 centavos essa, e aquela ali, família, esqueça, aquela ali é 15 centavos, hein, 15 centavos essa daí, ó, ó, dá um zoom, hein, camera man, aí, ó, esqueça tudo, pai, só dá um zoom nesse carro aqui, 10 reais esse, hein, família, 10 reais, dá um zoom aí, esqueça, papai. Mãe, olha esse sonoto aqui, mano, meu Deus do céu. Que sonota tá 2 reais, tá 2 reais, hein, tô bem, e tem a salveirinha top, mano, tem a salveirinha top, ó, o mano chegou ali, pedi pra ele ver por dentro, ei, parceiro, pode mostrar aí pra nós aí por dentro aí como quer, pai? Claro, pô, pode abrir. Aí, ó, tá aberto aqui, ó, o mano liberou aqui, ó, pra ver como quer por dentro, isso aqui é um santo costume de qualquer molecada, vou mostrar pra vocês aí também. Cê é louco, gente, que que é isso, ó, o bancão, esqueça, caramba, mano, E aí, Juninho, um dia você vai ter, pai, vai ter certeza. Cê é louco, pai. Irmãozão, te perguntar, quanto tempo você já tem esse carro aí assim? É, na verdade, esse carro aqui faz que um, uns dois, ele tá uns dois meses esse carro aí. Dois meses? É, esse carro na verdade é um parceiro meu, né, meu, ele tá ali, ó, assaltado ali, ó. Valeu. Valeu, ele tá entrando no carro do cara, né? Nossa, é assim, mano, pra ver é como? Te perguntar pra CC de onde? É, Joinville, Santa Catarina. É nóis, mano. Mano, cê quiser ir seguir nóis lá no Instagram, lá no YouTube, lá, é com a ONKF23, e o canal tem ele aqui, ó. E Junior da CJ6, pode deixar. Fechou. Tá lá, mano, cê é autoriza nóis, porque é só mais lá, pai. Claro, claro, tomou junto. Valeu, irmão, cê é nóis. Valeu, valeu. Bora ali, ver a Saverinha ali, família. Continuar ali, ó, Saverinha tá como. Mano, não esqueça, pai. Aí, ó, os meninos aí, ó. E aí, Browder, tranquilo? E aí, só de boa, mano? Pode filmar você aí, mano? Pode. Pode filmar aí por dentro aí como quer? Caramba, mano, Saverinha do sonho, mano. Que que isso, mano? Pelo amor de Deus. Cê tá bem de qualquer molecada aí, ó. Caraca, te perguntar, mano, esse pessoal arca? Fix. Caralho, os caras andam só na fix, mano. Cê é lindo. Quanto tempo cê já tá andando assim, pai? Tem dois anos. Dois anos? Caralho, são daqui mesmo? Mas é de São Paulo. São Paulo, né? Tinha que ser de São Paulo. Os caras andam só quase todo mundo, mano. Ó o grupo que o cara veio de Sampa, mano. Desse jeito, mano. Que isso, mano. Olha. A frente, socada. Meu Deus do céu, cara. Aí sim, mano. Que que é isso? Olha ali. Irmãozão, te perguntar, pode deixar a sua imagem, mano? Pode. Mano, só agradece, pai. Só agradece. Se quiser ver seu vídeo lá, é K1, KF, 23, e o NG. E o NGJT. Isso aí, ó. Vou pesquisar lá no Instagram. Demorou. Nosso conteúdo é só de moto, mano. Ó isso aí. Valeu, irmãozão. Valeu pela atenção. É nóis. Vamos, motor. Nossa, mano. O cara subiu o motor, mano.